Você já percebeu como algumas pessoas são extremamente convincentes? O estudo do convencimento ensina a influenciar sem ser influenciado, e é uma arma que pode ser usada para o bem ou para o mal. Robert Cialdini, autor de As Armas da Persuasão, descobriu quais os fatores levam os outros a dizerem sim, entrevistando profissionais e se infiltrando secretamente nas suas rotinas. Ele catalogou seis padrões que fazem o ser humano tomar decisões de forma rápida e automática, como se fossem atalhos mentais. O livro é uma obra-prima a ser estudada, principalmente por quem vende alguma coisa. Esses gatilhos estão muito presentes em nossa vida, mas às vezes não percebemos. Quando um vendedor oferece uma camisa de cem reais a alguém que escolheu um terno de mil, as chances de vender são grandes, pois cem é pouco dinheiro perto de mil. Se ele tivesse feito o contrário, dificilmente conseguiria. Isso porque o gatilho mental do contraste diz que se um segundo item for diferente do primeiro, vai parecer mais diferente ainda depois de uma comparação. Vendedores usam essa tática o tempo todo, com preço e qualidade, nos induzindo a comprar. Em outros mercados, elevar o preço pode aumentar as vendas. Isso acontece porque usamos o preço como atalho para determinar a qualidade. Logo, concluímos que se algo for caro, deve ser bom. Como nossa mente não tem tempo de analisar todas as variáveis, escolhe apenas uma para definir se o produto é bom ou não. E na maioria das vezes, a estratégia funciona. O primeiro gatilho mental é o da reciprocidade. Ele explica porque gostamos de retribuir favores de outras pessoas. Quando você ganha um presente, se sente na obrigação de também presentear. E quanto maior o favor recebido, maior o desejo de retribuir. O próprio termo obrigado já reflete isso. O problema é que esse gatilho permite aos indivíduos fazer certos favores esperando receber em troca. Brindes, presentes, recompensas digitais são muito usados no marketing para transmitir uma sensação de dívida nos clientes em potencial. E geralmente, esse débito é cobrado na hora da oferta, fazendo a pessoa se sentir na obrigação de comprar, para retribuir os favores recebidos anteriormente. O problema desse gatilho é que a mente humana se sente em dívida, com favores solicitados e não solicitados. Mesmo se alguém te der algo que não pediu, você se sente na obrigação de retribuir, o que coloca o poder nas mãos da primeira pessoa que oferece algo, gerando trocas desiguais. E muitas vezes, a vontade de retribuir é mais forte que a simpatia. Você faria mais por alguém que fez por você, do que por alguém que simplesmente gosta. Tudo para se livrar da carga psicológica da dívida. Afinal, ninguém quer se sentir ingrato ou aproveitador. O segundo gatilho é o do comprometimento e coerência. Ele diz que após tomarmos uma decisão, nos convencemos de ter feito a escolha certa e assim nos sentimos melhores. Isso porque o ser humano tem um desejo de ser e parecer coerente. Já que a realidade não muda, precisamos nos comportar de acordo com esse compromisso, mesmo que precisemos nos enganar. Após ter comprado uma casa cara, com mofo e vazamentos, uma pessoa tem a tendência de procurar bons motivos, provando para si mesma que a escolha não foi tão ruim assim. Já que não usou a razão antes de escolher, começa a usar depois, para se justificar e mostrar a coerência. Esse gatilho pode ser visto em compras, relacionamentos, preferências políticas, etc. E costuma ser mais forte em pessoas idosas e individualistas. Mas nem todos os compromissos têm esse poder. Precisam ter algumas características especiais. Um, precisam ser ativos. Isso requer que a pessoa faça ou diga algo para concordar, reforçando mais ainda na mente a obrigação de manter a coerência. Dois, públicos. Compromissos assumidos na frente de outros geram o impulso de manter aquela posição para parecer coerente. Três, trabalhosos. Está provado que quanto maior o esforço envolvido num compromisso, maior será sua capacidade de influenciar as atitudes da pessoa que o assumiu. Por isso, trotes em universidades e rituais de iniciação em tribos são tão poderosos. Quatro, livremente escolhidos. É o mais importante. É preciso que os participantes se sintam responsáveis pelas suas escolhas, sem a interferência de grandes incentivos ou pressão externa forte. O sacrifício precisa ser voluntário para convencer o cérebro. Você já deve ter ouvido a expressão efeito manada. Quando poucas pessoas conseguem provocar um comportamento em grandes multidões. Isso ocorre porque o gatilho da prova social nos faz olhar para os outros para decidir o que é correto. Como nosso cérebro precisa de atalhos, conclui que se vários indivíduos estão agindo da mesma forma, é porque devem saber algo que desconhecemos. Logo, é melhor seguirmos a multidão e só depois entender o motivo. Um candidato em primeiro nas pesquisas tem grandes chances de conquistar o voto dos indecisos, que tendem a seguir a maioria primeiro e pensar depois. Pena que depois é tarde demais nesse caso. Sociedades individualistas reagem mais ao gatilho do comprometimento e coerência, enquanto sociedades mais coletivas reagem ao gatilho da prova social, pois tendem a se basear na opinião dos outros. O quarto gatilho mental diz que preferimos dizer sim aos pedidos das pessoas conhecidas e de quem gostamos. Mas mesmo alguns estranhos conseguem esse feito. Como isso é possível? Existem alguns segredos para parecer conhecido e despertar carisma logo de cara. O gatilho do carisma depende das seguintes qualidades. 1. Atratividade física. Concluímos que as pessoas são talentosas, gentis, honestas e inteligentes só pela aparência e não percebemos estar fazendo isso. 2. Semelhança. Gostamos de pessoas semelhantes a nós, opiniões, traços de personalidade, antecedentes, estilos de vida, etc. 3. Elogios. Saber que alguém gosta de nós pode ser extremamente eficaz para despertar o carisma. Não resistimos a uma adulação, mesmo que soa artificial. 4. Familiaridade. Costumamos gostar mais do que soa familiar, sejam lugares ou pessoas. Quando um vendedor começa uma conversa ressaltando pontos em comum, como a mesma cidade natal, faculdade ou time de futebol, está na verdade tentando despertar o carisma através da familiaridade. 5. Associação. Existe uma tendência humana natural a desgostar de uma pessoa que traz informações desagradáveis, ainda que ela não a tenha causado. E o contrário também é verdadeiro. Quem traz boas notícias e só fala de coisas agradáveis se torna mais carismático aos olhos dos outros. Um ator querido e engraçado ajuda a vender qualquer produto. O quinto gatilho tem a ver com a autoridade. Informações de uma autoridade reconhecida podem servir de atalho valioso para decidirmos como agir numa situação. Em geral, os conselhos dessas pessoas são benéficos, por conta de sua sabedoria e experiência. Porém, alguns símbolos podem dar aparência de autoridade até a farsantes, como diplomas, roupas, carros, joias, etc. É preciso tomar cuidado. O último dos gatilhos é também o mais poderoso. Diz que as pessoas têm mais medo de perder que vontade de ganhar. Para elas, o pensamento da escassez é terrível. Isso explica por que produtos escassos são tão caros. Nossa mente entende que o valor e a escassez sempre caminham juntos, mesmo que nem sempre isso seja verdade. Quando um produto se torna escasso de forma repentina e por excesso de demanda, acaba se tornando mais desejável ainda. Com a complexidade do mundo atual, precisamos de atalhos para lidar com o excesso de informações. Mas devemos ficar atentos aos truques de pessoas mal intencionadas, tentando se passar por quem não são. Não há problema em usar os gatilhos mentais, desde que não encubram uma mentira. Espero que esses conceitos possam ajudá-lo a não enganar e não ser enganado. Um abraço e sucesso! Um abraço e sucesso!